O julgamento de um dos envolvidos na morte do policial militar do BOP foi adiado pelo Tribunal de Justiça. O que aconteceu? O advogado de defesa apresentou um atestado médico e conseguiu remarcar o júri. A pessoa se apresentou no horário marcado, mas faltava o advogado de defesa. O juiz da primeira vara do Tribunal Popular do Júri decidiu adiar o julgamento para o próximo. Dia 28 e determinou que os autos sejam remetidos à Defensoria Pública. O objetivo é que se o advogado do réu vier a faltar novamente, a defesa dele seja assegurada, garantindo o cumprimento do julgamento. Frustração para a família da vítima, que aguarda o momento há dois anos e meio. Eu espero que realmente saia nesse dia, até porque o juiz também vai citar também a Defensoria Pública, que mesmo que esteja ausente, pelo que eu entendi, a defesa tem que se manifestar, tem que estar presente. O promotor João Malato recebeu a justificativa da defesa com desconfiança, mas disse estar confiante quanto à sentença do réu. O juiz presidente analisou o requerimento da defesa e como ele apresentou um atestado médico, apesar de não ter colocado a SID, qual era a doença que ele teria, o magistrado, em nome do princípio da defesa, ele adiou esse julgamento para o dia 28 de junho agora, no presente mês. Mas, creio que não haverá problema, porque as provas são contundentes em relação ao acusado. Igor é acusado de homicídio qualificado, associação criminosa, roubo circunstanciado, porte ilegal de arma e adulteração de veículo automotor. O cabo do BOP, Claudemir de Paula Souza, foi assassinado quando saía de uma academia de ginástica no Saci, na noite do dia 6 de dezembro de 2016. Oito pessoas foram presas, entre elas, a então noiva da vítima, Maria Ocionira Barbosa de Souza, e Leonardo Ferreira Lima, funcionário da Infraero. Os dois apontados como autores intelectuais do crime. Em janeiro de 2018, o juiz Antônio Noleto pronunciou todos eles, levando-os à júri popular, mas decidiu pela soltura até o julgamento. Igor foi o único que não recorreu da decisão, por isso o julgamento foi marcado primeiro. Para a família da vítima, o choque e a angústia permanecem fortes. Chega o fim que justiça seja feita, na justiça do homem, conforme a lei determinar, para que a gente siga em paz, para que meu irmão tenha paz.